Realismo Sim, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 erros comuns que te impedem de conseguir fazer desenhos realistas nesse nível Tanto colorido quanto preto e branco Então se você curtiu a ideia desse vídeo, deixa um like Calma, calma rapaziada, eu não esqueci da nossa playlist de anatomia Ela vai existir agora que vocês curtiram a ideia Mas eu preciso que vocês votem nos comentários desse vídeo aqui Qual tema vocês querem primeiro dessa playlist Além da aula geral que eu passei na semana passada Inclusive se você não sabe eu vou deixar na descrição Eu preciso que vocês escolham Primeiro vocês querem aulas sobre medidas e proporções Ou aulas sobre gestual Vota aí O tema que tiver mais comentários vai ser o tema que eu vou fazer na semana que vem Como eu percebi a maioria de vocês gosta de desenhar animes Só que o realismo ele te ajuda a conseguir fazer o semi-realismo E até mesmo fazer texturas melhores Por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo aqui pro canal E o primeiro erro muito comum é a pessoa copiar o efeito sem entender como fazer ele Só pra ficar mais fácil Quando você pesquisa aqui no Youtube sobre realismo Um dos temas que mais vão aparecer e um dos efeitos que todo mundo que procurou realismo já tentou fazer Ou é desenhar os olhos de alguma pessoa realista Ou fazer o efeito mais comum que é a textura de cabelo ou pelos Pra você que não sabe é esse tipo de textura que eu tô colocando na tela Onde você marca um ponto de um lado que é o começo da mecha do cabelo Até a ponta que pode ser a raiz do cabelo E aí você vai traçando linhas sem que elas se encostem Assim como eu tô colocando na tela Pra gerar essa textura realista Você pode fazer isso com um único lápis ou adicionar mais lápis em cima Pra dar uma cor diferente no mesmo cabelo Tá João, mas qual o problema de fazer um cabelo realista? Não tem problema em fazer o cabelo realista O que te prejudica no desenho realista nessa etapa É quando você não sabe como aplicar aquele efeito em diferentes tipos de personagens, iluminações e cores Que é quando você copia o efeito sem entender ele De uma maneira mais prática Olha esse desenho aqui que vai ficar mais fácil de entender Se você olhar bem, você consegue perceber que se você não juntar as linhas Você consegue fazer o efeito realista em qualquer cabelo Porém, essa é só uma das formas de sombrear esse estilo de cabelo O problema de fazer isso é que ele não entendeu o básico do realismo Que é a luz e a sombra Então todos os personagens vão ter sempre a mesma iluminação Ou seja, o mesmo tipo de brilho no cabelo E isso sempre fica estranho quando você vai desenhar um personagem Que tem um cabelo diferente Às vezes um cabelo cacheado, um cabelo mais comprido Um cabelo que tá num ângulo diferente, um cabelo mais solto Então quando você aprende só a técnica ali, final E não entende a lógica por trás Fica difícil você aplicar em outros desenhos que você tem Ou seja, você fica limitado a uma referência e uma única forma de pensar E eu sei que você deve estar se perguntando Tá João, mas como que eu faço isso? Simples, eu tenho um vídeo completo de como funciona a luz e a sombra Que ela é a base pra você entender a lógica por trás dos efeitos realistas Assim você não fica preso e consegue recriar qualquer efeito realista Eu vou deixar no card e vai te ajudar demais Isso já nos leva pro nosso segundo erro Que é quando a pessoa começa a estudar luz e sombra Pra conseguir fazer desenhos realistas Ou texturas realistas Ela para no começo da teoria Me fala nos comentários Você já fez isso? Procurou algum tutorial aqui no YouTube de como aprender luz e sombra E você fazia um círculo e tinha que sombrear aquela bolinha, aquela esfera Me fala, já fez esse tipo de treino? Então o problema é que muita gente faz isso E acha que pode usar essa lógica pra fazer todos os efeitos realistas Como esse outro desenho que eu tô colocando na tela Que é de um outro aluno meu Ele pensou e usou essa mesma regra pra tudo Então se a luz tá de um lado, a sombra vai tá do lado oposto É só fazer um degradê no meio Pronto, problema resolvido Eu consigo sombrear qualquer coisa com isso, certo? Não exatamente Por quê? Cada material vai ter a sua forma de ser sombreada Essa ideia, ela funciona pra você dar volume em qualquer coisa Não pra você fazer textura de qualquer coisa Essa é a pequena diferença Assim como você tá vendo agora na tela Tô colocando o mesmo objeto No caso é o morango que eu tô desenhando Tanto a versão sombreada dele quanto a versão realista E a principal diferença é essa Quando você aprende a sombrear as coisas Você só consegue dar volume Porém pra deixar realista Você precisa adicionar textura Então a parte da textura é muito mais pensada Em cada um dos detalhes Porque você vai ter que fazer um jogo de luz e sombra ali Pra conseguir Além de dar volume Da textura do seu objeto Ou do seu personagem Ou de qualquer coisa que você estiver desenhando E como a gente resolve esse problema? Pra você conseguir resolver esse problema É só você fazer um mini estudo Daquele tecido, daquele material É só você observar um pouco mais Como ele funciona Pra isso, você pode separar o material que você quer Que você quer aprender aquela textura Isso não gasta muito tempo Vai por mim Pega uma folha separada e começa a desenhar Vários daquele mesmo material Você pode fazer isso com líquidos Com minerais Você pode fazer isso com metais Ou qualquer coisa que exista Que você não tenha facilidade de desenhar E você vai desenhar ele E perceber quais são as características específicas desse material Como é feito o gradiente Em quais partes eu vou sombrear Ele tem muito contraste Ou seja, ele tem uma parte muito clara E depois uma parte muito escura Como que é feito esse processo? Conforme você vai desenhando vários desses Você vai anotando essas curiosidades Fica mais fácil você diferenciar Os materiais que você já fez Dos materiais que você não fez Olha só a diferença De sombreamento de cada um dos materiais Assim como eu estou colocando na tela O cabelo usa aquelas linhas Como eu tinha mostrado na outra dica Já se você for usar o metal Você vai fazer um movimento circular Para conseguir espalhar e fazer o gradiente Além de usar muito mais contraste Do que no próprio cabelo Entende? Quando você começa a pensar Que cada efeito realista Vai ter a sua forma de ser sombreado Você não erra mais os efeitos E consegue fazer efeitos realistas do zero Sem precisar copiar Porque você entendeu a lógica por tais E você fica mais livre Para fazer várias texturas diferentes Não só realistas E se você gostou dessas ideias E quer se aprofundar Aprender mais sobre desenhos Ou ter uma base melhor Para conseguir fazer desenhos realistas Realistas, animes Ou até mesmo outros estilos O meu curso completo está aqui na descrição Então para de perder tempo E vem conhecer os segredos animes Isso já nos leva para o nosso terceiro erro Que é não saber aplicar o contraste Nos seus desenhos realistas Já viu desenhos como esse aqui? Ou já fez desenhos assim? Onde os desenhos estão muito claros Sem volume Sem profundidade Eles acabam ficando meio apagados Com essa impressão meio estranha Tanto o colorido quanto o realista Se você tem algum desenho parecido com isso É porque você não está sabendo aplicar o contraste Nas suas artes E olha que interessante Um desenho bem mais realista Com mais contraste Preto e branco E dá essa impressão de volume E profundidade E aumenta o realismo do seu desenho Como você pode fazer isso Em qualquer desenho seu? É só entender a ideia de contraste E como aplicar ela Como funciona o contraste? É só lembrar Que as partes claras do seu desenho Em vez de você pintar Você vai usar o próprio banco da folha Porque fica muito mais natural Do que você pintar com lápis branco Ou deixar uma cor mais clara E a parte mais escura Você vai pegar as cores mais escuras Que você tem E vai pintar ela Eu sei que no começo Pode parecer um pouco difícil Quando a gente está falando Desenho em preto e branco Na hora de usar o contraste Principalmente na hora de passar o 6B Ou o lápis carvão Dá um pouco de medo De deixar muito escuro E estragar o desenho Mas uma coisa que me ajuda muito É começar aos poucos Faça primeiro a cor mais escura No nível que você se sente confortável E deixe as partes brancas Com a própria folha E depois aumentando Fazendo esses pequenos testes Assim com o tempo Você começa a se acostumar E vai perdendo medo Uma coisa que eu fiz E me ajudou bastante Que você pode fazer na sua casa É estudar mais sobre escala tonal Que quando a gente está falando De realismo preto e branco É basicamente a ideia De o quão claro e escuro Vai ser o seu tom de cinza Naquela área específica Para resumir aqui Se você tiver dois lápis Um lápis HB E um lápis 6B Assim como eu estou fazendo aí na tela O que você pode fazer Para conseguir ter mais contraste Na sua arte preto e branco É só você controlar A força dos seus movimentos O branco deixa somente O branco da folha A parte mais escura Você usa o lápis 6B Com um pouco mais de força E se você tiver com medo De deixar sua arte muito escura E acabar estragando ela Você pode fazer aos poucos Escurece um pouco Vê que não está bom Vai escurecendo mais Só que sempre começa a escurecer Da sombra mais escura Do desenho inteiro Assim você começa a ter um parâmetro E fica mais fácil E se for um desenho colorido Eu estou pensando em fazer A parte 2 dele E um vídeo sobre dicas De como fazer Pinturas realistas coloridas Se vocês curtiram a ideia Comenta Realismo colorido Que eu vou fazer um outro vídeo Sobre realismo colorido Com dicas de texturas coloridas Com lápis de cor Uma boa pintura Não salva um desenho ruim Você pode aprender A fazer texturas realistas Com lápis de cor Ou em preto e branco Só que se seu esboço Não está bom Se os traços do seu personagem Não estão bons Nada disso vai adiantar Porque o desenho vai ficar legal Vai ficar finalizado Porém Vai ficar sempre Com aquela estranheza Então uma dica pra você Se você for desenhar pessoas Principalmente Foque em pegar os traços dela Se você é iniciante E quer fazer pessoas realistas Sem perder os traços Do rosto dela Ou seja Quer que no final do seu desenho O rosto do personagem Fique exatamente igual Da sua referência Eu recomendo que você comece Com a técnica de grid Assim você consegue Ter um bom resultado E foca muito mais na pintura E não precisa se preocupar Tanto com o esboço Se você é mais intermediário E quer passar Para um nível mais avançado Eu recomendo que você Estude as proporções E relações Assim você aprende Como pegar os traços Do rosto do seu personagem Ou da pessoa Que você vai desenhar E assim consegue Ser um desenhista A mão livre de retratos Esse é um tema mais aprofundado Que eu também posso fazer um vídeo Mas se vocês quiserem Também comenta aí Que eu posso fazer É mais pra te dar uma noção De direcionamento Pra você evitar esses erros E o último erro Que eu acho que prejudica Bastante gente É não estudar Luz e sombra Eu sei que talvez Você pode até ter aprendido Fazer os efeitos realistas Encontrar o contraste Encontrar as cores E fazer os desenhos realistas Como você gosta Porém se você não estuda Luz e sombra Você fica muito limitado Primeiro Se alguém pede pra você mudar O ponto de iluminação Daquele desenho realista Você acaba se perdendo Segundo Se a referência Ou imagem que você está copiando Não tem os detalhes Que faltam pra você Concluir a sua imagem Você fica meio perdido Na hora de fazer O resto dos efeitos E terceiro Quando alguém te pede Pra fazer um efeito diferente Você não sabe nem Por onde começar Principalmente Quando você não tem Nenhuma imagem pra olhar Então estudar Luz e sombra Te dar uma base melhor De desenho em geral Porque aí te faz Sombriar Criar texturas E não só marcar A sombra do desenho Além de escolher as cores De uma maneira mais fácil Então estudar luz e sombra Que vai te ajudar bastante A ter uma base melhor De desenho e de realismo E claro Eu não poderia falar tudo isso E deixar você aqui sem nada Por isso que eu fiz um vídeo Completo de luz e sombra Que eu vou deixar no card E um outro sobre Semi-realismo Que vai te ajudar bastante Clica em um deles Que eu te espero no próximo Tchau 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 Tchau